Chorava por te não ver Por te ver eu choro agora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Passa o tempo de corrida Quando falas eu te escuto Passa o tempo de corrida Quando falas eu te escuto Nas horas da nossa vida Cada hora é um minuto Nas horas da nossa vida A cada hora é um minuto Quando estás ao pé de mim Sinto-me dona do mundo Quando estás ao pé de mim Sinto-me dona do mundo Mas o tempo é tão ruim Que tem cada hora um segundo Mas o tempo é tão ruim Que tem cada hora um segundo Deixa-te estar ao meu lado E não mais te vas embora Deixa-te estar ao meu lado E não mais te vas embora Para meu coração Coitado Viver na vida Para meu coração Coitado Viver na vida Uma hora Que tem cada hora um segundo Que tem cada hora um segundo